Seu sonho é tão grande, né? Você não tem como bancar, você não tem como marcar, não tem condição nenhuma de sustentar esse sonho. Só que você esqueceu que você serve é um Deus que é o Deus do ouro da prata. É um Deus que reservou pra você, pra você e mais pra ninguém. Sabe quando a gente vai em um lugar que tem assim mesa reservada, lugar reservado? Exatamente, tem uma benção tão grande reservada pra você. Tem um sobrenatural de Deus tão grande e reservado tão somente pra você que ninguém vai tomar porque é teu, tá no teu nome. Não tem como ninguém sentar, não tem como ninguém se apossar de uma mesa, de uma cadeira, de algo que está escrito reservado. Assim é a tua benção. E nada, rapaz. Poderam e fizeram de tudo pra poder tentar arrancar, pra poder não chegar na tua mão. E papai tá dizendo, tenta atrapalhar, só lhe ajudaram. Tem uma grande benção chegando pra você e voltando aqui. Porque você não tem condição de arcar, mas o céu manda eu te dizer, eu vou arcar com tudo. Eu vou te surpreender. Receba aí seis chaves da parte do céu e uma assinatura de vitória. Sete benção chegando pra você aí. Sete é profética, é o número de Jeová. Deus te abençoe.